Ela me falou que quer rave, bebida, quer bala pra curtir a brisa, na brisa Ela me falou que quer rave, bebida, quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei beber, então tome uma balinha que hoje tem 17, tá cheio de novinha Junto com o mil, onde a... Esse pode, eu encostar no camarote, faço uma comuda logo Esse pode, esse pode